Olha, eu queria... Tudo bom com você, né? Você sabe que tenho maior admiração e respeito por você, pela leitura, pela sua inteligência e tudo. Até falei isso na entrevista que eu dei aqui. Olha, Tony, é isso que eu queria conversar com o jornalista. Gente, isso está sendo, como se diz, camuflado, abafado pelo governo do Estado, o que vem acontecendo no Estado, ou melhor, maquiando o que vem acontecendo. As imagens, eles estão manipulando os dados e estão também escondendo o que vem acontecendo no Estado do Piauí. O Estado do Piauí está em calamidade e é o Estado de pior situação no mundo, para se dizer a verdade. Existe uma recomendação internacional que tem que ter um bombeiro para cada mil pessoas. Aqui no Piauí é o pior Estado que tem, é um bombeiro para 15 mil pessoas. Então, partindo desse princípio, a dificuldade está grande em todos os Estados. Aqui não tem carro escada magiros, aqui não tem carro de combate a incêndio florestal, aqui não tem abafadores, aqui não tem nada. Aqui tem maquiadores, manipuladores de hidrantes em Teresina, tem 93 hidrantes, nenhum funciona. Em Timon tem 11 e todos funcionam. Só para você ver aí a diferença, né? Nenhum funciona. Eu desafio alguém que diga que algum desses hidrantes em Teresina funciona. Então, Teresina só está esperando acontecer uma situação dessa de emergência para causar uma calamidade. Um edifício acima de 10 andares não tem ninguém em combate a incêndio. As pessoas só têm que pular. Não tem escada magia no Estado do Piauí com população de mais de 3 milhões de habitantes. Bombeiros têm pessoas preparadas, são pessoas capacitadas, mas não tem estrutura, o governo do Estado nunca deu estrutura para o corpo de bombeiro do Estado do Piauí. Ele apenas vai empurrando aí, inclusive tem 60 bombeiros que não deveriam estar no aeroporto porque nós pagamos, eles são funcionários públicos e nós pagamos eles para estar no quartel e servir para essas emergências. Então, nós estamos pagando ele para servir para infra-aero que não tem nada a ver. São 60 bombeiros que prestam serviço para não fazer, com todo respeito, serviço que não diz como funcionário público. Lá é uma empresa do governo, quem deveria colocar lá era o governo federal, sociedade mista, se eu não me engano. Então, lá é uma instituição que inclusive vai ser privatizada agora. E essas pessoas estão sendo pagas por nós e o governo do Estado coloca à disposição da infra-aero e recebe uma quantia que essa quantia ninguém sabe para onde vai. Está sendo pago, mas não sabe para onde vai. Quer dizer, nós pagamos os funcionários para prestar serviço para a gente, como funcionário público, então a serviço da infra-aero. Isso é um absurdo. Isso aí, eu tenho até dados que comprovam isso aí, qualquer reclamação a gente tem como provar isso aí, tá bom? Valeu, meu irmão. Um abraço.